Tem uma pessoa que anda te investigando, ela coloca o teu nome no campo de pesquisa de um computador pra vasculhar, pra ver como tá a tua vida através das redes, escuta isso daqui, uma pessoa, ela ouviu falar de você alguma coisa e isso despertou atenção nela, eu vejo ela digitando o teu nome no campo de pesquisa, buscando, procurando os teus perfis pra te investigar, vasculhar a tua vida, ela quer te stalkear, sabe porquê? Escuta com muita atenção, tem um motivo por trás de tudo isso, essa curiosidade pela tua pessoa não é por um acaso, não é conhecida, tem algo aí, Deus vai te revelar, porque Deus revela o oculto e o escondido, hoje é segunda-feira, 18 de setembro, a semana tá começando e Deus tá falando, Deus tá falando, eu tô avisando, não despreza a voz de Deus, a Bíblia diz que aquele que ignora a benção, a benção foge dele, fica aqui comigo, já coloca teu nome aqui na oração pra mim confirmar essa oração pela tua vida, aproveita, dê o coração aqui pra fortalecer o conteúdo do profeta que você assiste, me siga pra revelações de Deus todos os dias, ele não consegue esconder, não consegue, é impossível esconder a curiosidade que ele tá ao teu respeito, falaram de você pra ele, e o que ele pensava de você foi totalmente mudada depois que chegou até o conhecimento dele, uma notícia sobre você, falaram que você tá vivendo, falaram que você superou, falaram que você tá bonita, tá cuidada, tá com brilho, ele não quis acreditar, quis fazer uma de bonzão, falar deixa a vida que seguiu, só que no fundo, quando ele chegou na casa dele, a primeira coisa que ele foi fazer foi te vasculhar, ele tá te stalkeando, porque na verdade, quem não superou foi ele, ele vive pensando em você, ele vive observando os teus perfis, pra ver se você tá em outro, pra ver se você já virou a página, pra ver como tá a tua vida, só que escuta aqui, porque tem uma pendência que ficou pra trás, que vocês vão precisar resolver, você sabe que ele te machucou, você sabe que o teu coração tá ferido, você deu lugar pra amargura, você deu lugar pro rancor, e isso aprisionou, isso bloqueou, isso travou a tua vida em várias áreas, e Deus tá dizendo que o único antídoto, a única chave pra esse bloqueio chama-se perdão, e o perdão é você quem vai ter que liberar, porque o perdão é uma cura própria, o perdão não é pra ele, o perdão é pra você, você precisa se libertar desse sentimento de rancor, você precisa se libertar desse sintoma de vingança, porque Deus já tá te justificando, ele percebeu que quem ficou pra trás foi ele, não você, mas ainda assim o Senhor diz, libera o perdão, porque depois disso muita coisa vai evoluir na tua vida.